Como desativar a função de tirar print da tela deslizando os três dedos de cima para baixo no smartphone Redmi 13C. Você seleciona a opção configurações, depois seleciona a opção configurações adicionais e aqui você seleciona a opção atalho por gesto e depois seleciona a opção capturar tela. E aqui você desativa a opção deslizar três dedos para baixo. Se essa opção estiver ativada, você desativa esta opção. Pode ver agora, esta opção não funciona mais no smartphone. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.